A arquitetura com tremenda importância na vida. Ter presente que o tempo é um grande arquiteto e o que possamos fazer, resume para sempre, um pouco estimado. Ter consciência do erro, autocriticar-se e questionar-se. Encontrar a solução possível. Escolher ao programa e abrir outras hipóteses. Questionar de quem é feito o espaço de ar, de vapor. Lembrar que os artistas são frequentemente mais interessantes que os arquitetos. Designar a mistura de culturas. Desesperar o necessário de ação de cor. Problematizar a escala. Manter a expressão da cidade. Projetar intervenções transformadoras. Aproveitar o problema da iluminação como tema. Conceber a paisagem como tema. Inventar detalhes. Pormenores com alguma coesinha. Porque a arquitetura também tem que ter coesinha. Inventar motivos para chegar às formas. Tirar o partido do fumar, do cigarro e dos hábitos culturais para gerar espaços no projeto. Não fazer uma overdose de arquitetura. Contornar o absurdo. A caricatura e retomar o que parece mais tranquilo. Ir à obra, andar em cima do acontecimento.